Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de Hervest Moon. Seguinte galera, o último dia né, que foi o dia 30 da primavera, eu fiz em off. Foi um dia até que legal, mas não teve nada de diferente não. Então vamos começar agora o verão do segundo ano aqui no jogo. Beleza né, esse mês promete. Pretendo ganhar muito dinheiro. Principalmente com colheita. E terão muitos dias ensolarados também, pouca chuva. Então vai dar pra deixar alguns animais pro lado de fora. Tá, deixa eu ver aqui. Então basicamente o que eu fiz no dia 30, primeiro quando eu saí de casa né, o Kai veio me visitar. Pra avisar que ele havia chegado aqui pra vila, pra ficar o verão inteiro aqui. Eu não recebi o Zeke pra trazer a panela né, justamente pela visita do Kai. O Zeke acabou não aparecendo. Inclusive hoje também como é dia de festival ele não vai aparecer também, senão ele já tava aqui já. E eu fiz algumas mudanças aqui na parte da plantação aqui. Eu tirei a cerca aqui onde começava a plantação. Pode ver que já tá plantado abacaxi aqui já né, que eu plantei ontem. E comecei a cerca aqui ó. Então aqui nessa parte aqui que vai começar o passo depois. Esses canteiros aqui ó, que estão bagunçados aqui, depois eu vou arrumar. Mas beleza, vamos começar aqui, cuidando das vacas né, como sempre. Nesse vídeo eu quero trazer a aquisição da máquina de queijo. Só que vai ficar, eu acho que lá pro último dia. Eu acho que vai ser o dia 3. Mas aí dá pra mostrar pra vocês tranquilamente. Então beleza galera, cuidei dos animais aqui, das vacas e ovelhas. Deixa eu ver rapidinho se teve alguma atualização no level delas. Cara, tá meio complicado velho, é Yara? Ela tá demorando muito pra chegar a 10 corações cara, não devia demorar tanto assim não. A Jani entre as ovelhas também tá demorando bastante. Cara, eu não consigo nem passar nessa brechinha aqui hein, vou ter que dar a volta. Então vamos lá, deixa eu escovar o cavalo aqui ó, já aproveito e já deixo ele pra fora. Porque não faz sentido ficar deixando o cavalo pra dentro do estábulo né, só realmente quando tiver chovendo. Caramba, não vejo a hora desse passo aqui ficar pronta hein. Nossa, nesse mês também eu não posso deixar de fazer a plantação de flores. Pra poder ganhar mais uma Powerberry. Vou precisar plantar, se eu não me engano, 10 canteiros de flores. Pra poder ganhar né. E aí consequentemente, com as flores, a abelha vai aparecer. E aí eu vou poder começar a venda de mel. Se bem que mel é uma coisa que você vende apenas uma unidade por dia. E é baratinho. Então vai chegar uma hora que não vai ajudar muito, então nem vai ficar compensando vender. Então beleza, já cuidei das galinhas aqui né, vendi toda a maionese lá. Então agora, enquanto não dá 10 horas... Ah, deixa eu só aproveitar pra pegar uma galinha, já pra ir deixando ela pro lado de fora. Enquanto não dá 10 horas, eu vou dando uma ajeitada aqui no terreno aqui da plantação. E aí assim que der o horário... Não precisa nem ser 10 horas né, eu vou lá pelo meio dia mesmo. Não precisa de pressa não. Só que eu não vou fazer questão de vencer a natação desse ano. Porque a do ano passado na verdade eu só me empenhei pra vencer. Porque eu queria a Powerberry né. Como eu já tenho então, porque eu vencia do ano passado. Então na verdade eu nem sei qual que seria o prêmio desse ano. Só vencendo mesmo pra saber. Então beleza galera, como o Zé Grilo já tá caindo de cansaço já, eu vou deixar pra finalizar amanhã né. Já que eu não vou conseguir plantar hoje, porque eu ainda não tenho semente. Vou conseguir comprar só amanhã né. Então eu vou lá pra praia logo, pra participar do evento. Eu não sei, será que esse mato que eu tô na mochila aqui dá pra jogar aqui no lixo? Dá né. Beleza, melhor do que ficar jogando por aí. Então tá, já tá todo mundo aqui. Inclusive a Karen já tá aqui até me esperando. Esse é o oceano. Então não é tão fácil de nadar como no noago. Tome cuidado. Aqui tá a mãe dela. Eu estou preocupada com o Jeff e os outros. Todos são jovens. Ele sempre... Chega em último. E eu acho que ele é um pouco complexo sobre isso. O vovô ordenou, me ordenou para participar do dia da abertura. Ele é tão mandão. O poder é importante ao nadar. Mas você também precisa de técnica. E eu não venceria, eu não seria vencido pelos jovens. Você fez algum exercício de aquecimento? Eu também... Eu sou bom nadando também, mas... Eu apenas sei o nadar do cachorrinho. Ah, muita coisa que eu ainda lembro como é a tradução, né? Por causa do... Do festival do ano passado. Não importa se você vença. O importante é participar todos os anos. Eu estarei esperando por você na linha de chegada. Faça o seu melhor nadando todo o caminho. Eu não... Eu não posso nadar no oceano ainda. Quando eu era jovem, eu costumava nadar no mar. Mesmo durante o inverno. Boa sorte. Eu gostaria de nadar também, mas eu não posso enxergar muito bem sem os meus óculos. Você vai estar na corrida? Faça o seu melhor. Beleza, vamos lá então participar da corrida. Tá, tem que apertar o X para avançar. Para avançar. E com o triângulo, né? Eu acho que é o triângulo mesmo. Não prestei muita tensão. Eu paro para recuperar o fôlego. Beleza, vamos lá. Por enquanto, tranquilo, hein? Caramba, velho. Ficou até bem mais fácil do que... Adoro no passado. E agora? Qual será que é o prêmio, cara? Porque se for madeira, cara... Eu não vou conseguir ganhar porque minha madeira já está no máximo já. Parabéns, Agrielo. Esse é o prêmio para o vencedor. Puta... Sacanagem, cara. Não tinha um prêmio melhorzinho, não? Uma madeira? Ah, você está de sacanagem comigo, cara. Engraçado, aqui está falando que dá para queimar a madeira na lareira. Eu sei que tem a lareira lá no quarto de casa, mas eu nunca testei isso. Eu vou testar, então, para ver se é verdade mesmo. Então, beleza. Voltei aqui para a casa. Vamos ver se é verdade esse negócio. Estranho. Não consegui jogar lá dentro, não. Que eu saiba, a lareira é aqui, né? É realmente bem estranho. É realmente bem estranho. E agora, eu não sei se eu dou uma pescada. Ah, eu acho que não, vai. Acho que eu vou encerrar o dia assim mesmo. E agora, eu não lembro se eu reguei aqui a plantação de abacaxi, cara. Puta, eu vou ter... Ah, não, eu não reguei, não. O duro é que o Zé Grilho está tão cansado que dá até medo, velho. Vou dar uma recuperada, então, na fonte termal. Bem pouquinho, só para conseguir regar ali. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. Bom, como sobrou um pouco de estamina, né? Eu vou finalizar aqui. O que eu estava fazendo. Deixar bonitinho aqui, né? Os canteiros. Tudo no jeito aqui. E aí, amanhã vai ser só plantar, né? Amanhã vai ser quinta-feira, então... O mercado vai estar aberto também. E aí, amanhã vai ser só plantar, né? Beleza, está bonitinho aqui. Deixa eu só ver um detalhe aqui, rapidinho. Olha, eu só não vou conseguir plantar... Abóbora ainda, porque... A quantidade de cebola que eu vendi não chegou a 100. É, isso mesmo. Só que abóbora, cara, é uma coisa tão chata de plantar, porque demora muito... Para colher depois. Demora, sei lá, uns 15 dias. E tipo, você colhe e tem que plantar de novo, entendeu? É um saco, cara. Eu acho que é o... De tudo que dá para plantar no jogo, a abóbora é a coisa mais chata que tem. Beleza, vamos lá para o dia 2. Deixa eu só ver aqui qual que é o próximo festival. Vai ser no dia 7. Festival das galinhas. Tomara que eu vença, né? Para eu ter uma segunda galinha botando ovos de ouro. Ah, até aqui em fim chegou a panela, hein? Dá licença, demorou dessa vez, hein? Inclusive, eu não sei nem se tem algum... Utensílio que falta comprar ainda. Só no sábado mesmo, para mim saber. Eu acho que deve faltar mais um... Um utensílio, só não lembro qual. Eu acho... Eu acho que deve se falar... Bom, como pode ir para a vontade. É... 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 Ah... É... 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 Então tá, cuida aí os animais aqui, né? Caramba, velho, essa Yara, velho Não chega a 10 corações nunca, tá demorando demais, não sei porquê A única coisa que eu tô deixando, a única forma de interagir com os animais aqui que eu tô deixando de lado é conversar com eles Será que é por isso, cara? Ah, não deve ser, velho Se fosse pra ficar conversando um por um ali, nossa, ia demorar mais ainda pra me interagir com eles Mas nasceu mato pra caramba aqui também, hein, meu? Os dois últimos dias eu não pesquei, né? Tava tão ocupado trabalhando ali na plantação Que eu acabei não pescando Se não eu já teria chegado a 99 peixes no laguinho ali Ia ter que vender alguns pra poder liberar espaço E também porque eu quero vender, né? Principalmente se for os grandes Tá, beleza Então aqui por enquanto o que tem pra fazer na fazenda eu fiz Então eu já posso ir lá comprar as sementes Deixa eu ir lá Dar um pulinho no mercado, então Acho que já abriu já, né? Beleza Então fala aí, Jeff Me vende aí Caramba, Jeff Não precisa falar tanto assim não, cara Então vamos lá Quatro de tomate Quatro de milho E mais quatro de cebola Depois que tiver tudo plantado Eu vou tentar fazer os canteiros lá de Canteiros de flores E assim que estiver pronto eu já planto também Espero que o dinheiro dê pra comprar as flores Eu acho que vai dar sim Então tá, comprei aqui, né? Quatro de cada aqui Então beleza Eu posso ir lá plantar agora É claro que Antes eu vou ter que entrar dentro de casa Pra pegar as sementes, né? Porque não tinha espaço na minha mochila Amanhã é dia 3 Amanhã que eu acho que Vai ficar pronta A máquina de queijo Eu vou ter que dar uma Tentar entrar na Aqui no ferreiro aqui Mas não vai dar, né? Vai ficar pra amanhã mesmo Então tá aqui Tomate Milho E essa marronzinha aqui É a Cebola Aqui eu acho que o ideal mesmo É como eu tava com um pouco de pressa Eu acabei deixando o abacaxi aqui mais próximo Mas eu acho que o ideal é deixar um pouco mais longe Porque o abacaxi demora mais Pra fazer a colheita Então não tem necessidade de deixar tão perto Então eu deixei ali na Na ordem lá O tomate Nessa fileira aqui vai ficar O milho E nessa última aqui A cebola A cebola que no caso aqui É a única, né? Por enquanto Que depois da colheita Eu tenho que replantar Depois dela só vai ter A de abóbora Só que por enquanto Eu ainda não consigo Comprar a semente de abóbora Entrei aqui mesmo Mais pra pegar A vara de pescar, né? Porque Assim que eu terminar a irrigagem ali Eu já vou pescar Então beleza Terminei a irrigagem aqui, né galera? É o seguinte Eu vou tentar deixar Como eu tô com estamina sobrando, né? Eu vou tentar deixar Os 10 canteiros de De flores prontos Só não sei um lugar bom pra deixar aqui Ah, eu acho que eu vou deixar aqui mais perto mesmo É temporário, tá? É só até Só até as flores crescerem Depois eu vou Vou pegar Vou dar tudo pra Pra Karen E logo em seguida Eu já começo a plantar Plantar grama aqui É, como tinha muito mato Eu acabei perdendo muito tempo Com o mato É, e o Zé Grilo Já tá bem cansado também Então aqui já é um canteiro Ah, ele já tá caindo de cansaço já Tá, então não tem problema não Eu vou deixar pra continuar amanhã mesmo Por enquanto eu só vou pescar E aí no próximo dia eu tento Aumentar ali Os canteiros Antes de pescar, né? Só pra garantir Deixa eu dar mais uma recuperada Na estamina aqui do Zé Grilo, cara Porque Se ele cair duro Ter um piripá que ele pescando Ia ser demais, hein? Então beleza, galera Finalizei a pescaria aqui E olha Excepcional, cara Consegui pescar oito peixes Que é justamente a quantidade exata Que faltava pra encher o laguinho ali Então amanhã já vai dar pra Se der tempo, né? Pra mim vender alguns peixes Então todos os peixes grandes Que eu tiver no laguinho Eu vou conseguir vender já amanhã E aí o restante fica lá Pra ver se cresce mais Então vamos finalizar aqui Mais esse dia, né? Vou jogar aqui tudo Aqui no laguinho Se deixar tem mais Peixe nesse laguinho aqui Do que no restante do Do jogo Inteiro aqui Principalmente no mar, né, cara? No mar, pelo amor de Deus Ou lugarzinho difícil pra pescar Aí, eu joguei lixo também Beleza, hein? Ó, vamos ver, né? Exatamente, ó 99 unidades Então tá Vamos finalizar o dia aqui Fazer mais o dia 3 com vocês Daí depois eu encerro o vídeo Então beleza, galera Dia 3, sexta-feira Vamos que vamos A calinha ainda Tá no coração amarelo Nossa, não acredito, cara Amanhã já vai ter Tempestade Puta, velho Bom, não preciso me preocupar Com É, com Puta, até esqueci o nome, cara Com estufa Não preciso me preocupar Com estufa Pelo menos isso, né? Mas de qualquer forma Eu vou ter que colocar Os animais pra dentro Ainda bem que são poucos, né? Então beleza, galera Eu até cuidei dos animais lá Só que eu não achei necessidade De De tirar o leite agora Porque Primeiro eu vou Vou lá pegar a máquina Pra depois mostrar pra vocês A fabricação de queijo Então beleza, galera Já terminei a rigagem aqui Então agora sim, né? Finalmente Vamos atrás da máquina De queijo Deve estar pronta já E aí depois eu volto aqui Pra mostrar a fabricação Pra vocês, né? E aí, Saibara A máquina de queijo Está pronta Que você pediu Está pronta O Grey vai entregá-la Pra você Se diverta usando É, não vai ser muito divertido não Mas vai ajudar, né? Então vamos lá Eu só não Não lembrei, galera De De olhar na internet Aí o valor De cada queijo Dependendo do tamanho Vou ficar devendo Pra vocês aí No próximo vídeo, beleza? Outra coisa que eu lembrei Agora, cara Hoje é dia 3 do verão É o aniversário Da Popuri Nesse caso aí Se vocês estão namorando Ou quem sabe Já estão casados Com a Popuri Mas eu acho que Se estiver namorando Vai ser mais eficiente, tá? Então vai lá Nossa, o que eu estou fazendo aqui, cara? Não é essa ferramenta, não Vai lá Enche a mochila de De flores, cara E leva pra ela Se preciso for Faça duas ou três viagens Tudo quanto Quanto é flor Entrega pra ela Nesse dia Porque é o aniversário dela E vai ajudar vocês Beleza? Então a máquina tá aqui, cara Dura que esses animais aqui Ficam no caminho, velho Pelo amor de Deus Já tá apertado E aí tem que colocar a máquina aqui Pra poder Apertar mais ainda E eu não posso Colocar esses animais Pra fora ainda Porque dá medo De De alguma tempestade Como já vai ter amanhã, né? Ah, tá bom, né? Eu não vou ficar matando Pra conseguir Mais leite, não Tem que ficar Empurrando Essas vacas aqui Então basicamente O funcionamento É a mesma coisa Lá da máquina de maionese, né? Vai jogando O leite aqui dentro Que ele vai se transformando Em queijo E aí conforme O tamanho Do leite Se transforma No mesmo tamanho Em queijo Bom, eu vou até Ah, vou vender Como é Tamanes diferentes Eu vou vender esse Senão eu ia guardar Na geladeira um pouco Que eu sei que vai ter receita Depois Que vai utilizar Bom, então é isso Agora, cara Eu acho que eu vou vender peixe Deixa eu aproveitar E já guardar Esse cavalo aqui Antes que eu esqueça Então eu vou vender peixe Aqui E eu vou ter que contar Pra ter uma noção De quantos Eu já vendi Vender só os grandes Então aqui já são nove Com esses aqui São dezoito É, os grandes Acabaram já, né Então tinha dezoito Já no sexto Com mais esses dois aqui Vai dar vinte, né Nossa, teve aquela primeira vez Que eu vendi lá, cara Deu setenta e seis Num dia só Com esses vinte Vai pra noventa e seis Mas tá bom, né Logo, logo Logo, logo O lago vai estar cheio De novo E aí eu vendo mais Tá, beleza Agora eu vou Continuar fazendo Os canteiros aqui Seria bom se nessa hora Minha inchada Tivesse no level máximo Né, cara Tanta coisa pra fazer Que eu não consegui Nem fazer Nem melhorar O level das Das ferramentas Que faltam ainda Tanta coisa playай Então tá bom, eu consegui fazer toda essa fileira aqui. Vamos ver se deu a quantidade. Aqui é 1, 2, 3. Nossa, eu até perdi a conta já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda sobrou um pouco. Deixa eu fazer mais pra baixo aqui mesmo. Bom, deixa eu eliminar. Uma fileira de cada lado aqui, pra ficar uma coisa pelo menos mais certinha, né? E é bom que não fica tão espremido também na cerca, só nessa parte de trás aqui. Então acho que falta 3 ainda, né? Beleza, o Zé que passou ali. Tô com 28 mil, cara. Dá até pra fazer mais uma máquina já. Que no caso seria a máquina de novelo de lã. Então aqui falta mais um, né? Bom, só é uma pena que não vai dar mais pra comprar a semente de hoje mesmo, senão eu já plantava já. Então beleza, os canteiros estão aqui, né? É claro que vai nascer mato aí, depois eu vou ter que arrumar. Mas assim que der, eu já começo a plantar as flores. É, eu vou finalizar pescando de novo. E aí eu vou fazer só o próximo dia, porque é um dia que vai ser inútil, né? Só vai ter a tempestade. E não basta ser um dia inútil, né? Tem que ser um dia que vem pra atrapalhar mesmo, cara. Nossa. E é o seguinte, galera. Aquele negócio, né? Deixa eu até ver, ó. Ó, a Yara é impressionante, cara. Ela não conseguiu chegar nos 10 corações ainda. A Jani é a mesma coisa. E aí, como amanhã vai ter a tempestade e eu não vou conseguir alimentar os animais, ela vai perder o coração ainda, cara. E aí já era, cara. Chega o dia 7 e já vai ter o festival de vaca. E não vai dar tempo de ela alcançar os 10 corações. E aí eu vou perder o festival, cara. Puta, essa tempestade vai vir pra trollar mesmo. O jogo já tá me trollando já, porque a vaca, ela não chega a 10 corações nunca. E aí quando tá próximo de chegar, vem a tempestade e atrapalha tudo. Então, beleza, galera. Eu terminei a pescaria aqui. É, deu pra pegar uma quantidade boa até de peixe, né? 7. Então tá, os peixes já estão no laguinho. 86, cara. Logo, logo já vai tá X de novo. Só que daí não vai ter... Ter dado tempo de... É, de ter crescido mais pra poder vender. Eu acho que vai ter uns dias aí que eu vou ter que parar um pouco a pescaria. Então beleza, né? Deixa eu guardar esse galho aqui. Depois eu vou pro bendito dia de tempestade. Cara, eu nem vi o cachorro tá pra dentro, tá, né? Tá. É, e como tem tempestade, cara, nem TV Shopping eu vou conseguir utilizar hoje. Ih, beleza, hein, cara. Bom, até agora não perderam o coração, né? Nem a Yali, nem a Jani. Vamos ver amanhã como é que vai ser. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se possível, deixa um gostei aqui embaixo pra ajudar o canal. E se essa é a primeira vez de vocês aqui, se inscrevam aí pra acompanhar os próximos vídeos, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou!